Oi galera, muito bom dia! Estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva aqui no nosso canal do Facebook, do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Hoje, novo mês, dia 1º de março do ano de 2021, fevereiro já se foi, agora começa o mês de março. E assim, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou Assis Araújo, daqui vocês daí, está no ar a nossa resenha esportiva de hoje. Meus amigos, sexta-feira passada, eu havia falado para vocês que eu ia fazer uma cirurgia, tá? Cirurgia da minha vista. Quando foi que eu vou fazer, que cheguei lá para fazer a cirurgia, para o doutor Marcos Vinícius, era o doutor, que ia fazer a cirurgia, aí ele disse que houve alteração nos exames. Aí foi o que ele teve que fazer. Pediu para que eu refizesse novos exames. E fiz, fiz no mesmo dia, passei a manhã toda. É tanto que eu não fiz o programa, que até a programação toda da rádio eu fiz uma alteração exatamente na sexta, no sábado, no domingo e também para hoje. Mas aí eu tive de refazer tudo ontem. Ontem eu tive de dar um trabalho, que aí voltei de novo e tranquilo, graças a Deus. Então, na oportunidade, meu amigo Diniz, um grande abraço. Então, lá, o que aconteceu? Ele fez uns novos exames, que disse que houve alteração para fazer a cirurgia. Então, o resultado? Não fiz. Então, ficou para aquele hoje, segunda-feira. Hoje, amanhã, ele vai avaliar na segunda-feira. E amanhã, ou depois, vai me dizer quando ele vai marcar de novo fazer a cirurgia. Doutor Marcos Vinícius foi o médico que está lá para fazer essa minha cirurgia aqui na minha vista. Mas, se Deus quiser, um grande abraço, meu querido. Bom dia. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E olha que, como eu não fiz, aí voltei, aí, como eu tinha feito toda a minha programação, eu não quis mexer, aí também eu não fiz os programas, nem... Porque na sexta-feira não deu mesmo para fazer, porque eu estava para lá, para o hospital. E sábado, então, eu não mexi na programação. Já tinha feito ela mesmo, para sábado, para domingo, para hoje também. Mas, a de hoje, eu refiz tudo na programação. Inclusive, comecei com uma nova programação na nossa rádio, na Espaço MFM. É só você baixar o aplicativo, vai lá na loja do Play Store, é de graça, você baixa o aplicativo. E você vai acompanhar toda a minha programação, que é 24 horas no ar. Daqui a pouco vai ter o nosso programa, hoje vai ter o nosso programa, às 13h30. Ih, rapaz, muito tarde. Aqui também está, está mais ou menos querendo chover. Mas, vamos ver, a previsão diz que chove para cá hoje. Está um tempo fechado, né? O sol está ainda, aparece, vem as nuvens, cobre ele, volta de novo, mas não está chovendo. Mas, está tudo bem, graças a Deus. E a chuva também é bem-vinda. Então, galera, mas estou de volta. Vamos fazer a nossa resenha escutiva, a gente não pode parar, continua. Quero mandar um grande abraço, agradecer a todos vocês aí, que com certeza sempre torceram para que eu me recuperasse, ficasse bom. E vou estar com a bênção do nosso irmão Jesus Cristo, deu um comando. E a gente vai estar aqui presente para levar, para me levar sempre, essa informação do Esporte Amador para vocês. Olha, está aí o nosso jornal online, viu? A Folha do Amador online. Você manda aqui no nosso Júnior Maior, um grande abraço, meu querido. Você manda aí no seu, manda o teu, manda o teu e-mail aí no WhatsApp, 9898229, 98229, 98229, 98229, 34. Aí você vai, você vai comprar, você vai fazer a assinatura. A assinatura custa só 5 reais. Eu tenho o PicPay também, se vocês quiserem mandar pelo PicPay, tá? Agora o sistema é esse, né? Que você pode depositar os 5 reais na minha conta, aí eu mando o jornal para você pelo teu e-mail. Já estou na terceira edição, já estou preparando aí a quarta edição. Já está prontinha para sair essa semana, roda a quarta edição. Já vou preparar a quinta edição. São três edições por mês aí do jornal, tá? Aí você adquire assinaturas, tem toda a informação do Esporte Amador para você. Valeu, galera? E também tem o nosso blog, o nosso site. Valeu, meu querido. Obrigado, Júnior. Grande abraço. E então, é toda essa informação precisa do esporte que aí você vai ler, você vai acompanhar. Hoje nós vamos tratar aqui um assunto que é sobre a final, a final da 13ª Copa de Futebol. Master, lá da 13ª Bela. Vamos falar também aqui da final da Copa, lá da cidade do povoado de Atoleiro, lá em Barreirinha, que também vai ter como uma grande festa já arrumada. Agora vamos ter cuidado nessa festa, agora está fácil, tá? É bom ter cuidado, a situação não está de brincadeira, principalmente aqui em São Luís. Mas vocês estão acompanhando pelos noticiários, que parece que aumenta, né? Os hospitais estão lotados. Galera, vamos se cuidar, vamos se cuidar. Eu sei que é difícil, é meio complicado para todos os setores, principalmente, mas é preciso você se cuidar. Eu acho que a saúde está em primeiro lugar, tá? A gente tem que se cuidar, valeu, galera? Então vamos se cuidar aí, porque o amanhã nos espera para a gente realmente curtir tudo de bom. Vamos usar o álcool em gel, usar a máscara, evitar aglomerações, o distanciamento social. Temos que ter, lavar as mãos, gente, a sempre. Eu estou com o meu aqui, né? Sempre aqui. Eu estou sem máscara, porque eu estou no local aqui isolado, estou sozinho, mas está aqui o meu álcool em gel. Já dei uma checada aqui nos meus aparelhos, tudo bem. Está tudo bem, bacana? Bom, então vamos lá. Olha só, final de semana, aí na... Ali no campo do Trisidela, às 9 horas e 30 da manhã, teve um jogo que antes era como se fosse uma final, que era um jogaço de bola que envolvia a equipe da Associação Atlético Veterana da Trisidela e do outro lado a equipe do Paysandu. Dois grandes times, dois times formados por ex-cracks do futebol e que tem muita história, muita experiência e podem realmente mostrar muita coisa ainda dentro do futebol, desta vez o amador, tá? Que não é tão exigente quanto, claro, né? Pelo tempo e a idade também, que é os 50 anos, tem que competir dentro daquele limite, daquilo que eles podem fazer em campo. E olha só! Não é menosprezar nenhuma nem outra, mas as duas equipes, como eu digo, foram duas superpoderosas equipes, que como eu disse nos programas anteriormente, fariam até uma espécie de uma prévia de uma final. Só que tinha que sair um ali e só um tinha que seguir em frente. E o time do Paysandu, meus amigos, mas pegou uma xalapada, uma chocolatada, pegou uma surra da equipe da Associação Atlética Veterana da Trisidela, que eu acredito que até agora os caras, mesmo tendo tanto espaço ali, o Paysandu ainda não conseguiu achar a saída lá do campo. Foi 6x0 e se demorasse mais um pouco, seria até mais, pela grande quantidade de gols que a equipe do veterano perdeu lá. É claro que o Paysandu, aparentemente, não foi aquela equipe dos jogos anteriores, não foi aquele elenco mesmo como vinha sendo, mas entrou em campo para disputar uma espécie de mini-título, ou seja, que se ele ganha ele estava na final e ali já era uma vantagem. E o Paysandu então decepcionou todo, torçou a torcida e não deu. Agora, parabéns à equipe do veterano, que passou de forma brilhante, categórica, toda moral aí para pegar a equipe do Criciúma, que de camarote o Criciúma estava lá assistindo o jogo desse jogo, que envolvia essas duas grandes equipes e saber quem ele ia enfrentar. E olha só, vai enfrentar a equipe do veterano. O veterano vem com tanta moral, vem com força total para esse jogo. Júnior Maioba, quem você acha que vai ganhar esse título? É, agora é Criciúma ou a Associação Atlética, o veterano da Trisidela? Quem ganha? Meu amigo Fafá está de parabéns, Luciano Cardoso, uma dupla que está fazendo, está movimentando de uma forma brilhante o futebol ali daquela comunidade, que é a Trisidela e a adjacência, que envolve aqueles bairros locais que tem time, que vai ganhar torçamento que tem time de outros cantos de lá, contra os jogadores que estão vindo de todo canto. Ali está a reunião de grandes craques vindo de diversos bairros. Meu amigo Portuga, que também está lá, e parece que Portuga é do Criciúma. Meu amigo Denício Medonça, da equipe do veterano, está feliz da vida, né, Denício? Ganhou, ganhou, agora está a final, vai só esperar, é dia 7 agora, vai ser às 9h30, 9h30 da manhã ali no estádio da Trisidela. Se minha cirurgia não acontecer nessa semana, aí eu vou lá, eu vou lá fazer o meu trabalho também nessa final de campeonato aí da Trisidela. Com certeza vai ser grande, vai ser emocionante. E tudo isso aí, galera, dentro dos protocolos de orientações médicas, porque é preciso, porque o governador ainda não decretou um lockdown, porque está deixando aí como é que o povo se comporta. Galera, vamos se comportar também, né? Vamos evitar. Eu estou observando aí que os ônibus andam muito lotados. Os ônibus estão lotados, galera. Está lotado ali, é meio aperreado ali. Não tem como. Eu observo que acho que os empresários deveriam ir também colocar mais ônibus para evitar, porque o povo quer ir trabalhar. Então, está na hora. O sistema coletivo aí das empresas, que podem muito bem colocar os ônibus, tem aquele sistema de apoio, como se diz, apoio, são as ajudas que dão as linhas normais. Por exemplo, eu trabalhei em transporte coletivo, era fiscal, viu como é que era. Aqui está os ônibus normais, mas quando tinha algo de especial, colocava, ó, bota lá três ônibus para fazer esse movimento aqui, ó. Então, isso aqui vai de forma que não ficava nenhum aperreado com o outro. Ia sobrando para os outros e ia tendo aquela quantidade de passageiros, evitando aí agora, principalmente, com essa pandemia, esse vírus aí que está realmente atactado. E é bom ter cuidado, galera. Os hospitais estão lotados. E quando chega na hora lá na porta do hospital, está exigindo que o médico lá de dentro vá atender ele, está exigindo uma vaga, não. Então, olha, vamos pensar direitinho, galera. Vamos se cuidar. Vamos alertar, porque estão lotados. Os médicos, coitados, aquela turma toda que está ali de frente, eles estão aqui de serviço. Os caras também são gente, eles também são seres humanos. Eles estão lá também para cuidar da vida, mas eles também estão no suporco. Quando você está lá, estou assim, chamado, um aqui, 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 um aqui. E os médicos ainda dizem ainda, galera, vamos se cuidar. Vamos se cuidar, galera. O negócio aqui não está fácil. Então, está lá. Aí, e aí, como é que fica? Que Deus o livre, você adoece, e aí, está lá no hospital. Está lá jogado, porque o médico já tem que atender. Está dentro do outro lá, não é nem questão de prioridade, porque eles estão lá, tem que atender uma, tem que atender uma, tem que chegar lá, mano. Tem que pensar que não vou largar isso aqui e correr para te atender, não. Tem um monte aí na tua frente. Então, é preciso que se cuide, viu? Meu amigo Francisco, um grande abraço, meu querido. Se cuide, viu, meu amigo Francisco. Você também tem que estar numa, numa, tipo assim, um setor também de risco, assim como eu também, né? Tem que se cuidar, tem que se preservar. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus está sempre no comando, ajudando a gente, mas aí também tem que se ajudar, bacana? Então, galera, final de semana aí, final do campeonato, a décima terceira Copa de Futebol, ali da Trisidela, jogando de bola, e vocês vão acompanhar. Se eu não fizer cirurgia essa semana, eu vou estar lá para a gente levar as emoções do futebol, meu. É, tudo bem, meu querido. É, vamos se cuidar. Tudo bem, está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui. Não deu para fazer a cirurgia, houve uma alteração nos exames. Aí o doutor Marcos Vinicius, que é o médico lá, disse, não, a gente vai fazer umas novos exames, depois dessa semana ver como é que fica. Se eu fizer, eu não irei na final aí do campeonato de futebol, que é promovido aí pela Liga, do meu amigo Fafá, e também do meu nobre companheiro, o grande Luciano Cardoso. Mas está tudo no comando, e é Deus que vai, que vai sempre orientar a gente. Então, enquanto isso, é a final, grande jogo. O meu amigo Júnior Baioba vai me dizer daqui a pouco quem é que vai ganhar, se é o veterano ou se é a equipe do Cristiano. Enquanto isso, o meu amigo Fafá já está com a décima quarta Copa de Futebol, mais do 13 dela. Olha, já terminou uma. Não, não terminou ainda, mas já está, já está, parece que na terceira rodada. É, está na terceira rodada. É, então está fazendo o jogo também. Valeu, grande abraço, é isso aí. Boa sorte a todos vocês que estão sempre nos acompanhando aí sobre futebol. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Meu amigo Vitório Pessoa, um grande abraço. Meu amigo Francisco José, meu amigo Borracha, meu amigo Tenilson Mendonça. Bacana. Agora eu vou aqui, galera, lá no povoado de Cabeceira, pertencente ao município de Apicô-Açu. Nesse final de semana, teve também uma final de campeonato lá que aconteceu ali na Arena Arnaldão. É o palco ali do povoado de Cabeceira onde acontece os grandes jogos lá. E lá, a equipe é futebol feminino. Foi a final do futebol feminino lá da Copa Cabeceira de Futebol Feminino. Então o que aconteceu lá? A equipe do Panteras nos pênaltis, as Panteras, perdão, venceu nos pênaltis a equipe, a equipe do Fama Maranhão. Fama Maranhense. Perdeu. Patariam há algum tempo normal. Fama Maranhense saiu na frente, as meninas pro palco diram mas não conseguiram segurar a pressão aí da equipe das Panteras. As Panteras foram lá e aí venceram o jogo. Aliás, empataram o jogo. Aí nos pênaltis, venceram por 7x6 e foram lá levantar a taça de campeões. Olha, parabéns meninas. Valeu, o futebol de vocês também é muito bom e principalmente quem está coordenando aí meu amigo Johnson, que é o secretário de esporte lá da lá da lá de Apicuaçu sempre acompanhando o futebol das das localidades dos povoados como Cabeceira, Turirana, Caruaru e também lá de Apicuaçu que está acontecendo o Campeonato 50. Ó, está de parabéns. Está movimentando, fazendo um grande trabalho lá. Com certeza a secretária de esporte lá fazendo aquele trabalho todo, fazendo do jeito que faz com consciência, determinação, responsabilidade, tem respaldo para continuar nesses grandes eventos esportivos. A mesma coisa, como eu paro a minha disso aqui, o meu amigo Francisco José ali da Vila Sardinha, que eu vou falar já já sobre a Vila Sardinha. Ó, na Matinha, na Matinha vai ter já neste final de semana, dia 13, começa o Campeonato de Master lá da Matinha. E olha só quem vai esfrutar o Tropical Futebol Clube e a equipe do NASA no jogo de bola vai ser lá no campo do São Jorge. Meu amigo Jamil Dabreu, um grande abraço. É lá que vai acontecer esse jogão de bola abrindo aí o Campeonato de Futebol Master lá da Matinha. Eu quero mandar um grande abraço a toda essa galera da Matinha. Meu amigo Jamil Dabreu, ao Eugênio e também ao grande Wallace Diniz, que são esses caras que fazem o futebol ali da Matinha. Então tá aí, ó. Vai ser dia 13, vai ter Tropical Futebol Clube e NASA Futebol Clube. Um grande encontro a galera toda já voltando aí depois de uma... depois que terminar o Campeonato de Master, o Master City foi o grande campeão e o Tropical também foi campeão. O Tropical foi o campeão lá nessa categoria, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha também aí pra recapitular. Porque sempre eu tô recapitulando. Sempre jovem. Eu faço, vou fazendo, eu vou levando pra vocês e de repente eu vou lá no fundo do baú de novo e trago de novo pra mostrar pra sempre estar na atualidade do mundo de esporte sem ninguém ficar esquecido. Esporte é isso aí e nós estamos aqui pra levar toda essa informação. Bacana? Bom, ó, lá na... Gente, o time do Cachorro Louco venceu de novo. Venceu, né? Venceu a equipe do Amigo de Santa Bárbara. É fechando já com essa rodada aí, vai começar aqui as oitavas de final, mas eu vou falar sobre isso aí no nosso programa das 13h30 daqui a pouco, tá? Que já tá tudo já no nosso script de programa pra gente fazer lá. a equipe do Red Bull ganhou do Plaza, não foi isso, meu amigo Francisco? Veterano também ganhou do PSG, enfim, são as equipes que estão já classificadas que eu vou falar com mais detalhes lá no nosso programa. Aqui apenas só dizer que a equipe do do Cachorro Louco, porque eu não tô com resultados aqui apenas lá na nossa rádio, lá no nosso estúdio de lá. Daqui a pouco eu vou pra lá pra falar sobre o campeonato. Amanhã eu vou trazer mais detalhes e falar sobre a nova rodada já dos confrontos aí que vai ser feito, que vai ser já sorteado com a diretoria da competição sobre a condenação do meu amigo Francisco José. Bacana? Muito bem, agora vamos para o campeonato lá da Vila Esperança que teve já neste final de semana, galera. Olha, teve final de semana rodada lá de grande jogo começando pelo 50. A equipe do Cruzador empatou em 0x0 com a equipe do Seleção de São Raimundo. A equipe do VEC empatou em 2x12 com a equipe da Ponte Preta. No domingo, ainda pelo 50. A equipe do 29 de abril venceu por 2x1, 19 de abril venceu por 2x1 a equipe do Esporte. Pela parte da tarde, Copa União, a equipe do Pro Amos venceu por 3x1 a equipe do VEC e a equipe do X-Video por 3x1 venceu a equipe da Ponte Preta. São os resultados lá da Vila Esperança que já teve final de semana do meu amigo Dilson Poplar Careca. Olha, faz um tempo que eu não vou na Vila Esperança. Mas vou me projetar para a gente colocar na agenda e quem sabe a gente vai estar lá. Meu amigo, a todos vocês aí, galera, se inscrevam no meu canal do YouTube. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Vai lá, tá? A Cisarou de Esporte. Esse é o título do nosso canal, A Cisarou de Esporte. Aí você vai lá embaixo naquela letrinha vermelha, se inscrever-se, dê o seu joinha, faça o seu comentário que o YouTube vai se encarregar de mandar todos os vídeos assim como esse aqui chegar para você automaticamente em primeira linha. O nosso jornal online já está aí a terceira edição, já saiu, já estou preparando já a quarta edição. A quarta edição, tá? Porque exatamente não tem. Já mandei para o meu nobre companheiro Francisco que já recebeu as edições. Né, né, meu amigo? Está voltando só a quarta aí que ele vai receber para então que é uma assinatura de cinco reais só. Júnior Maioba, ele diz o seguinte, essa final não dá nem para palpite. Se fôssemos analisar pelos últimos jogos, o AVT é o favorito. Muita qualidade. Muita qualidade. Esse jogo de ontem, o Paissadu não viu a cor da bola. O Criciúma é a grande surpresa. Cresceu no final. Vai ser um jogão. É. O time do AVT, na realidade, pelo que eu vi mesmo, é um grande time. Tem, ó, aquela base daquele jogo que teve contra a equipe do Triciudela, poxa, o time, o time fez um a zero, aí, o time empatou, depois fez dois a um, não se abateu, o time do Triciudela partiu para cima, foi em frente, mas o time do Criciúma, do veterano, conseguiu repor o seu jogo em campo, tanto começando pela defesa do meio também. Lá tem um baixinho lá que ele joga demais aquele capoquinho, viu? Joga demais lá. Então, ele conseguiu fazer uma espécie de uma armação bonita. Contra esse time do Paissadu, eu imaginava, porque havia o Medito, que o Paissadu é um time de garra, que só tem fera. Parece que até Zé Filho estava nele, se não me engano. Zé Filho, Zé Filho Branco, o Olho do Né, diz que não foi. Então, disseram que o time era a grande, a grande sensação. Bom, então se esperava o quê? De um veterano, com esse time mesmo que ele vem jogando, fazendo tudo isso que ele está fazendo na competição, com o time do Paissadu, que realmente está bem gabaritado, bem postado. mas quando chegou lá pegar aquele placar ali, dá licença, dá licença, quer fazer o quê aqui em campo? Como o AVT não tem nada com isso, foi lá e meceu. Agora, quanto o time do Criciúma, o time do Criciúma, na realidade, ele é um time que ele tem altos e barras. Eu acho que eu vou dar um palpite para esse jogo, eu acho que vai dar o veterano, vai dar o veterano, vai dar o veterano. Mas sei que o Criciúma tem um time bem qualificado também, pode surpreender, pode surpreender, mas é um título que está vindo aí já em jogo, agora não é mais bate-bola não, agora é ganhar para ganhar, com certeza já é a lei do já é a lei do veterano, ganhar para ganhar. É um jogão mesmo, com certeza vai ser um jogão de bola, de um lado um Criciúma que vem reabilitado se recuperando dos seus altos e barras da competição e um outro time que vem com praticamente não vou dizer 100%, mas vem já com um potencial de aproveitamento muito bom e pode ser campeão também. Então, é um jogão de bola, a gente vai acompanhar isso aí, ok? No sábado vai haver uma final também de campeonato. Meu amigo Evandro Soares, um grande abraço meu querido, bom dia. Sábado aqui no campo da Cidade Olímpica vai ter uma final de jogo lá. Vai ter Grêmio e Veterano. Grêmio e Veterano vão fazer um jogo de bola aqui na Cidade Operária. Exatamente, é a Cidade de Grêmio. Ah não, perdão, Veterano não, perdão, desculpa, é o 29 de Abril, é o 29 de Abril, é o 29 de Abril, é o campeonato de Veterano. 29 de Abril, Grêmio, vamos se enfrentar nesse final de semana, vai ser 16 horas nesse jogo, eu acho que eu vou estar lá nesse jogo, se eu não fizer cirurgia essa semana, a gente vai estar lá, talvez eu vou levar as grandes emoções para vocês aí, 29 de Abril e Grêmio. Meu amigo Pedro Viano, um grande abraço, boa sorte para vocês nessa competição, o campeonato também, que lá vem, vem se, rapaz, o cara para fazer um campeonato assim, dentro de um departamento, ou dentro até de uma comunidade, onde tem muita gente que vai palpipando para querer, para fazer isso, às vezes se complica quem está coordenando, porque o campeonato não é do departamento, eu não sei nem o que aconteceu com o departamento de lá, que na época era do meu amigo o Nilson, Nilson, Nilson que era o presidente de lá, depois parece que veio também o Clayson Aguiar, não sei como ficou lá mais o departamento, eu sei que eles não estão mais em Google, pelo que eu estou sabendo, eles não estão, então ficou parado lá e o campo ficou lá e meu amigo Pedro Viana resolveu juntar, só foi oito equipes, ou foi quatro equipes, foi seis, foi seis equipes, fez a competição, então está lá, valeu meu querido, meu amigo de Santa Rita, Grana Barça, todo esse povo de Santa Rita, eu queria saber se em Santa Rita está tendo um campeonato, que fala nisso, Cantanhete e Pirapemas estão se unindo para fazer um campeonato, quem sabe formar uma equipe aí para jogar dos intermunicipais para conseguir uma vaga pelo menos pelo campeonato da chave pelo campeonato aqui da Federação de Futebol o B da série B da série B aqui do Maranhense está certo, em Santa Rita está aí meu querido Evandro Soares, como é que está, está tudo bem, está chovendo muito aí, como é que está, cadê aquela farinha boa de carema, faz tempo que eu não vou aí para essa região, mas faz tempo mesmo, a última, deixa eu ver se eu me lembro, não, deve estar muito longe, isso aí foi em mil, foi ainda em dois mil e dois mil e sete, dois mil e sete, está um bom tempo, 13 anos, 14 anos mais ou menos, 15, 17, eu passei por lá, não sei nem como é que está o futebol também de lá, da região de Santa Rita, eu sei que em Rosário está bem, eu quero mandar um grande abraço a toda essa galera de Rosário, lá em Bacabal, grande abraço a meu amigo, meu amigo, Austin Carneiro, que está acompanhando aí, olha o Bacabal aí, o Bacabal se reabilitou diante do São José, que aliás, pelo que eu já estou sabendo, que o São José já está com um novo técnico, né, é, já está com um novo técnico, é, saiu da zona do rebaixamento, a equipe do, 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 do Bacabal, é, o São José não, não aguentou aí a, 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 a força aí da equipe do Bacabal lá, né, Bacabal estava, pegou, agora uma coisa para vocês, como, como dizem os grandes comentários, o time do Bacabal já entrou, já entrou em campo, praticamente como se fosse derrotado, já que fosse uma derrota, o time vem de duas derrotas, com tanto problema, que o Bacabal tinha, tem, nós, aí chega lá, parece que os caras vestiram a camisa na hora e, 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 e bateram no time do São José, que vinha todo capacitado, bem organizado, bem estruturado, bonito, ah, o São José está, ah, aquela equipagem bonita mesmo, bom, equipagem, eu digo, será que isso aí fez os caras, tapizando, nas nuvens, porque, pegou, é, já é a terceira derrota, do time do São José, ó, o time do São José, não tem nenhum ponto, está ao lado do Imperatriz, está que o Imperatriz tem dois jogos, o Imperatriz joga hoje, contra a equipe do Pinheiro, vai jogar hoje, é, a partir das 16 horas, o IAP também recebe o moto hoje, às 20 horas, aqui no Leozinho Santo, o IAP, o IAP também, também deu uma pancadinha aí também, é isso aí, isso é mais parte do jogo, bom, galera, é o seguinte, o Sob Futebol Amador, que eu estava falando, é só isso aí, é só isso aí, essa notícia que eu tive, dessa, desse jogo, até a Picoaçu, daqui a pouco, na nossa resenha esportiva, ali na rádio, vai ter mais assuntos, que é uma hora de duração agora, começa 13 horas, e vai ter assunto lá bacana, tem entrevista também, acho que até que vou, Armando Capriotti, falando aí de Fórmula 1, vai estar lá também hoje, vai falar também da Fórmula 1, enfim, você vai estar, você vai estar cheio de informação, do esporte, e também, como eu falei, a gente vai dar um giro, pelos campeonatos estaduais também, campeonatos estaduais, ontem o Palmeiras foi campeão, grande campeão aí da Copa do Brasil, venceu a equipe do Grêmio, por 1x0, mas também aquele, não sei, mas não, não foi campeão não, tem mais um jogo ainda, tem o jogo de volta, é, tem o jogo de volta, é isso mesmo, eu pensei, ah, eu iria de volta, é, aquela vantagem que tinha de fazer o gol em casa, não tem mais, a Copa do Brasil tirou, agora o jogo de volta, agora é do Grêmio, o Grêmio, o Grêmio é o Grêmio, o Grêmio é de final, já carrega títulos nas costas, vamos ver o que vai dar, vamos esperar, o Palmeiras saiu na frente, fez 1x0, agora vamos ver como vai ser a reação do Grêmio, nesse segundo jogo aí, que vai ser no próximo domingo também, vai ser no mesmo horário, é, no mesmo horário, está aí, o jogo de bola, é o Palmeiras brigando aí pela Copa do Brasil, o Grêmio também, e assim, os campeonatos estaduais já estão em andamento, o campeonato maranhense, o campeonato carioca também já teve, a bola já rolou ontem, é, a bola já rolou ontem aí no campeonato, no campeonato carioca, o campeonato paulista está vindo aí também, está se preparando, o campeonato paulista, o campeonato baiano está em andamento, o campeonato de Alagoas também deu uma paradinha, o campeonato do Pará também está em movimento, o campeonato do Ceará também, enfim galera, olha, todos os campeonatos aí, já começam a abrir suas portas, porque o negócio aí, apesar de toda, toda a crise com essa pandemia que está acontecendo, mas a galera, eu tenho certeza absoluta que estão fazendo dentro, seguindo os protocolos que estão sendo orientados, para que haja uma, para que haja uma melhor condição, de todos podermos fazer, de forma tranquila, olha galera, não se esqueça, o nosso jornal online, faça assinatura, faça assinatura do jornal online, a Folha do Amador, aí são três edições por mês, cinco reais por mês, você faz assinatura, e recebe as três edições, no seu e-mail, 989-82-28-0934, 989-82-28-0934, aí você manda, eu tenho e-mail, aí eu vou mandar para vocês, vou mandar o número do PicPay, então você faz aquele depósito de cinco reais, aí eu mando para vocês, já já o jornal, e você vai guardar, um arquivo histórico, aí do futebol amador, aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão, valeu galera, então a todos vocês aí, eu quero desejar um bom dia, mais uma vez, agradecer, por vocês também, ter sempre aí torcido, fez aquela torcida, para que a gente dê tudo certo, nessa minha cirurgia, que não deu, lá no início, houve uma alteração, o doutor Marcos Vinícius, que fez a, que está aí no, que está na frente, teve que fazer, mas vamos ver, como é que vai acontecer, vou esperar hoje, amanhã, e ver o que é que, o que é que vai me dizer, se eu vou poder fazer, ou não, ainda, essa semana, vamos ver, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, Deus é que está comandando isso aí, ok, eu vou ficando por aqui, dizer a todos vocês, um bom dia, mas eu volto amanhã, às 11h30, se Deus quiser, e agora, eu vou aqui para a nossa rádio, que vai ter o nosso programa agora, às 13h, 13h começa, e lá, nós vamos falar mais sobre, esporte amador, sobre nossa cidade, bacana, olha, outra coisa, você também pode, até, participar também, do nosso programa, pelo, pelo telefone aí, 9225 4202, você pode ligar também, aí a gente, então, bate papo, coloca você no ar, e você vai falar, você daí, eu daqui, e a tua voz chegando a todo o Brasil, e o mundo aí, através da Espaço Nefim, você falando futebol, aí o, o meu amigo, Evandro Soares, falando lá de Santa Rita, né, é, meu amigo, Diniz Alcântara, lá de Alcântara, disse que lá em Alcântara, tá, tá chovendo, mas é isso aí, aqui ainda não, aqui em São Luís ainda não, meus amigos, valeu, bom dia a todos vocês, e eu volto amanhã, nesse mesmo horário, aqui neste mesmo canal, bacana, bom dia a todos.